Oi pessoal do Fino, aqui quem fala é o Felipe Beraldi, tenho 27 anos, sou cantor, dançarino, compositor, maquiador, designer de sobrancelha, cis, de tudo um pouco. Até se você quiser uma performance na sua casa, me liga, eu tô aqui. Como eu me entendi, eu me descobri um garoto gay? Então, desde muito pequeno, desde muito novo, eu notava que os meninos sempre me chamavam muito mais atenção do que as meninas em si. Teve uma grande dificuldade para bater o veredito porque toda a influência familiar, questão religiosa, porque eu fui criado na igreja evangélica. Então o peso da religião, das coisas que sempre foram ditas dentro da igreja, sempre para mim pesaram muito. Então para eu me aceitar foi uma luta interna muito grande. Mãe sempre sabe, né? E minha mãe já sabia. E eu tinha uma amiga que era muito próxima, desde sempre, que ela era bissexual, mais para lésbica do que bi. E minha mãe não gostava de me ver junto com ela, né? Por conta da questão da religião, por conta da questão de saber como eu sou, porque mãe sempre sabe, mãe sempre sente. Então ela achava que eu podia estar indo por influência dela, ou isso é despertar ainda mais, então ela queria afastar. E ela sempre sentar querendo me colocar de castigo, querendo me proibir de estar junto com a menina e tudo mais. E chegou um belo dia que para mim eu já estava esgotado disso. Então eu cheguei para ela no meio de uma discussão e falei para ela, quer saber de uma coisa? Eu sou bissexual. Aí nisso ela virou para mim e falou assim, ah, você sabia que isso não é de Deus? Aí eu falei, bem lembrado, por falar em Deus, a partir de hoje eu não quero mais ir à igreja obrigado, da forma que eu sempre fui. Porque se eu não ia, ela me colocava de castigo, me tirava algumas coisas e tudo mais. Como é ser um LGBT com uma mãe tão religiosa? Vou te falar que hoje em dia é tranquilo. Graças a Deus e graças ao amor, a minha mãe hoje em dia é uma pessoa assim, primordial na minha vida, incrível. Uma pessoa que eu não sei viver sem. Inclusive recentemente eu passei por uma separação e quando eu achei que eu ia ficar sozinho no mundo assim, foi aí que eu reencontrei a minha melhor amiga, que é a minha mãe. Ela me deu apoio, ela faz questão de ligar, de saber como eu estou, me perturba para ir para lá, para a casa dela, para eu não ficar sozinho. Então hoje em dia a religião dela e a nossa relação não atrapalha em nada. Como a música entrou na minha vida? Desde muito novo, também por influência da igreja. Sempre gostei muito de cantar. A dança também entrou na minha vida com influência da igreja, porque eu fazia parte do grupo de coreografia. Eu coreografava as crianças e é assim que entrou a música na minha vida. E com o passar do tempo foi amadurecendo essa ideia e veio surgindo as composições, as minhas experiências vividas. Me fizeram escrever, botar para fora aquilo, tudo que eu estava passando através das canções. Fiquei famosa através de um Covid Halo. Eu sempre amei muito a Beyoncé. E a Beyoncé era um momento, né, gata? No I Am Sasha First, ela ainda é, né, continua sendo e sempre será. Mas aquele álbum é incrível, assim como tudo que ela faz. E aquele álbum, assim, me impactou muito, porque foi logo, assim, bem recente, quando eu me assumi. Dá uma palhinha, por favor, de valor para a gente. Na minha vida, eu participei de muitos realities. E qual foi o mais importante. Então, eu acho que todos, para mim, têm muita importância, porque cada um representa um momento especial, específico da minha vida. Seja para algo bom ou para algo ruim, porque cada um tem alguma coisa assim. Eu participei do famoso Ken, fui cover da Anitta. Foi muito especial para mim, foi uma experiência, assim, maravilhosa no SBT. Através desse, eu fui convidado para o Tudo Pela Audiência, da Tata Werneck e do Fábio Pochá, no Multishow. Também foi uma experiência muito legal, porque a Anitta, inclusive, estava lá. Mas eu tive outras experiências. Participei do Balanço Geral, na época que... Balanço Geral do Rio, que na época era apresentado pelo falecido Wagner Montes. Já dancei com a Vanessa Camargo, no encontro com o Fátima Bernardes. Mas teve um aí que não foi muito legal não, que é o que mais marcou a minha vida, que todo mundo sabe. Que esse rostinho é mais conhecido por isso. E, infelizmente ou felizmente, é o assunto que mais me ronda, que foi a minha participação no programa Astros. O que realmente aconteceu no programa Astros, então? O que realmente aconteceu no programa Astros foram uma sucessão de coisas. Astros, eles me convidaram, eu fiz a minha inscrição. Chegou lá, eu fui preparada para fazer uma música, mas o diretor, tipo, depois que eu assinei o contrato do Maza, o diretor bateu o martelo que eu ia ter que fazer outra. E aí o contrato já estava assinado, eu não queria fazer. Eu virei para a minha mãe e falei assim, mãe, eu não quero fazer essa música. Minha mãe falou, meu filho, você... a gente já veio até aqui, a gente já está em São Paulo. Já está aqui dentro do SBT, a gente já assinou o contrato. E você queria fazer outra música, se mandaram fazer essa música, a gente já está aqui, não tem jeito. Você vai ter que fazer essa, mas deu o seu melhor. Então eu fui e tentei, né? Só que daí muitas coisas foram ditas que não foram para o ar, que foram editadas. Eu saí de lá do palco chorando. Minha mãe estava na parte da coxia, apenas dividida por uma cortina, me vendo. Eu saí de lá chorando. Inclusive tem coisas que foram ditas que não estão na edição. E quando eu saí de lá chorando muito, o pessoal que estava na fila de espera, falou o que houve com ele. O menino é tão talentoso, ele estava aqui ensaiando perto da gente, a gente viu, ele canta bem. Como assim falaram essas coisas para ele? Não é possível. Algo está errado. E daí que minha mãe ficou indignada, né? Com essas coisas que foram ditas e as pessoas falando na cabeça dela. Aí ela foi e pediu para ir lá dentro para falar com eles. Eles deram o microfone na mão dela e eles permitiram que ela entrasse para poder falar com eles. E daí botaram toda uma cena como se ela tivesse invadido isso, aquilo, outro e tal. Mas não, eles permitiram. Nesse momento, quando ela estava lá dentro falando com eles, naquela discussão que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, que tem milhões de visualizações. Fechei, fechei. Com que direito o senhor chama meu filho de esquisito e de anormal? Ele é esquisito e anormal por quê? Eu estava em outra sala, de outro estúdio, outra sala de espera, sozinho, sentado lá chorando. E não sabia o que estava se passando. Até que chegou um produtor e virou para mim e falou para mim, a sua mãe está lá dentro discutindo com os jurados. E vai lá dentro, empurra ela, pede ela para parar, pede, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa, faz uma cena. Ele falou exatamente isso para mim. E eu virei para ele e falei para ele, não, não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque quando falaram o que queriam falar para mim, ninguém falou para eles que estava demais. Ninguém mandou eles parar. Porque agora que minha mãe está lá dentro, eu tenho que pedir ela para parar. E aí que foi tudo aquilo lá que aconteceu lá no ar. Só que, claro que com uma boa dose de edição para parecer totalmente ao contrário do que realmente foi. Inclusive, aquela bendita frase que eu digo no início do vídeo, ao qual eu estou dançando, que eu falo, Arnaldo, eu tenho certeza que você vai ficar super excitado com a minha apresentação. Não fui eu que quis falar. Foi a produção que pediu para falar. O que foi dito que deixou minha mãe com tanta raiva? Então, foi todo o contexto, tudo aquilo que estava sendo falado, de eu ter voz de pão com ovo, de ter voz de smurf. E, inclusive, o que minha mãe entra no vídeo falando que foi dito. Porque realmente foi dito que eu sou esquisita e anormal. Inclusive, essas duas palavras para mim têm um peso muito grande, que por muito tempo foi um trauma, assim, para mim. Só que essa história, assim, hoje em dia eu falo numa boa, falo super tranquilo. Hoje em dia não é algo mais que pesa para mim. Mas eu vou ser muito sincero, por um tempo isso pesou muito. Foi algo que me deixou, assim, depressão, me deixou mal. Eu sofri bullying por causa disso. Eu sofri cyberbullying por causa disso. Por causa dessa participação no programa. As pessoas me adicionavam no Facebook só para me xingar. E na escola, eu era, tipo, praticamente um dos meninos mais populares. E essa popularidade virou totalmente contra mim quando essa participação minha no programa foi ao ar. Eu passei a sofrer bullying também na escola, ainda mais do que eu já sofria por conta da minha sexualidade. Eu passei a sofrer por conta dessa participação no programa. Como, por exemplo, na hora de apresentar um trabalho em grupo, ou sozinho, lá na frente da sala, na frente do quadro, dos meninos homofóbicos e tal. Era eles imitar a buzina do Arnaldo no programa. Bé, bé, eu falando e eles fazendo isso, entendeu? Então, foi algo, assim, bem doloroso para mim. Somente por ser uma pessoa ainda adolescente, na internet, sofrendo tudo o que eu sofri. Um ano depois, eu voltei ao programa. Me apresentei também com o Show das Poderosas. Inclusive, foi graças a essa minha apresentação no programa Astro de Show das Poderosas que eles me convidaram para o Famoso Quem. Porque o Famoso Quem foi um programa novo, que não teve inscrição. Eu não me inscrevi. Eles pegaram a partir do vídeo do Astros que eu fiz lá, o Show das Poderosas, que infelizmente não foi ao ar. E me convidaram. E tudo mais. E para mim, essa foi a maior vingança, assim, a maior felicidade. Então, o motivo de não ter ido ao ar foi porque o Silvio Santos decidiu tirar da grade o programa. Mas eu já tinha gravado. Mas o que eu gravei, que eu gravei cantando o Show das Poderosas, um ano depois, eles elogiaram. Foi bem legal. Foi algo, assim, que para mim lavou minha alma. O que mais me magoou mesmo foi toda... Simplesmente eu abria minha rede social, abria minha foto, estavam lá as pessoas me xingando. Abria meu canal no YouTube, abria meus vídeos, meus clipes, estavam lá os comentários me xingando. Como até hoje está, estavam lá os deslikes. Então, se eu acho que foi homofobia, acredito que possivelmente sim. Talvez não... Vamos dizer assim, não sei se é a palavra certa diretamente, mais indiretamente, mais uma homofobia estrutural, não sei. Até por conta do termo usado, né? Um deles usou o termo voz de pão com ovo. Teve um momento que eu dei uma pausa na carreira, se foi por conta disso, também. Porque eu estava cansado de me esforçar, de dar o meu melhor. E está sempre sendo humilhado. Está sempre sendo xingado. Está sempre recebendo ofensas. E isso, para mim, já estava me ferindo muito. De certa forma, estava me desmotivando. E eu estava me sentindo perdido. Tanto é que eu desenvolvi ansiedade, desenvolvi depressão. Hoje em dia, eu sou uma pessoa que trato ansiedade, trato depressão por conta disso, de várias outras situações que já ocorreram na minha vida. Aí eu dei uma pausa assim na minha carreira, também por conta disso. E principalmente para me encontrar de volta, porque eu estava me sentindo perdido de mim mesma. Quais são os meus projetos para 2022, pós pandemia? Meus projetos é fazer show nas casas, nas boatas, entendeu? Quem sabe arrumar uma empresa área. Inclusive, Thiago Araújo, se você quiser, está cheio de casas aí. Me contrata, me chama, me liga. Agora o meu projeto atual é compor, produzir essas músicas e colocar para as plataformas. Meu último single lançado foi a música Sinto Sua Falta. Essa música é bem triste. Eu compus essa música quando eu estava superando a minha separação. Essa música se chama Sinto Sua Falta. Ele é assim, ó. Sinto Sua Falta, não ter você aqui, ainda dói em mim. Sinto Sua Falta, sei que bem. E pra sempre vou te guardar. Então, galera, essa foi a minha entrevista aqui para o site Fino. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer melhor. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Ouçam minhas músicas nas plataformas digitais. Estão todas disponíveis. É só vocês procurar por Felipe Beraldi. Beijo!